Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a estreia do Super Tucano na Nigéria na Guerra Contra o Terror. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. O Getter é a rede social que mais cresce no mundo, com o Brasil ocupando o segundo lugar em número de usuários. Se você procura uma rede social que preza e defende a liberdade de expressão, o Getter é o lugar certo para você. O Hoje no Mundo Militar preza pela informação e a verdade e por isso também estamos no Getter. Clique no link aqui na descrição, se inscreva no Getter e me siga também por lá. No início do século XXI, todo o norte da Nigéria foi assolado por uma grave seca que dizimou campos agrícolas e secou rios e lagos. Espalhando a fome e a doença por uma região habitada por quase 40 milhões de pessoas, que tomadas pelo desespero, começaram a se revoltar contra o governo central. Iniciando em 2011, uma guerra que ficou conhecida como o Conflito dos Bandidos na Nigéria, com mais de uma centena de pequenos e médios grupos armados, reforçados pelas milícias Raúza e Fulani, com apoio do Boko Haram e do Estado Islâmico, espalhando o caos e o terror por todo o norte da Nigéria. Nesses 10 anos de guerra, estima-se em cerca de 12 mil o número de civis mortos, com quase meio milhão obrigados a abandonarem as suas terras e casas. Essa guerra transformou o norte da Nigéria em uma terra sem lei, com o foco principal sendo o estado nigeriano de Zanfara, com mais de 30 mil rebeldes em uma centena de campos. Apesar dos rebeldes estarem concentrados no norte, os ataques se espalham por todo o país, com os grupos se financiando graças a assaltos e principalmente sequestros. Para conter essa ameaça e devolver a ordem naquela região, o governo nigeriano realizou várias operações militares na região, mas sem grande sucesso. Mais recentemente, no final de novembro de 2021, a Alta Corte Nigeriana aprovou uma decisão classificando aqueles rebeldes como terroristas. Uma decisão que deu às Forças Armadas Nigerianas carta branca para atuar de forma muito mais dura naquele conflito. A principal mudança que essa classificação trará para a forma como o governo combate aqueles grupos é que agora poderão usar os aviões A-29 Super Tucano recém adquiridos. Quando a Nigéria comprou o Super Tucano, o governo dos Estados Unidos, que intermediou a venda, colocou cláusulas no contrato proibindo o emprego do avião em conflitos civis. Mas agora, com aqueles grupos reclassificados como terroristas, com evidências claras da atuação do Estado Islâmico no país, As cláusulas impostas pelos Estados Unidos deixam de valer, já que os terroristas representam um grupo à parte, não protegido pelas leis dos direitos humanos. A Nigéria não perdeu tempo e, logo no dia 30 de novembro, aviões A-29 Super Tucano atacaram o quartel-general de um grupo rebelde no Lago Shads, no extremo nordeste do país. Um ataque que, de acordo com o governo nigeriano, resultou na destruição do quartel-general e também na destruição de diversos campos de treinamento. Ainda de acordo com o governo nigeriano, toda a operação foi realizada graças às incríveis capacidades do Super Tucano, com essa aeronave fazendo reconhecimento aéreo e, logo em seguida, realizando os ataques, recorrendo principalmente ao emprego de bombas de queda livre e bombas de precisão. O Super Tucano da brasileira Embraer prova, mais uma vez, dessa vez na Nigéria, que é o melhor vetor de ataque aéreo leve do mundo, capaz de realizar com segurança e precisão missões de reconhecimento, de apoio às tropas em terra e de ataque leve. Com a reclassificação dos abeldes que atuam na Nigéria para terroristas, os A-29 Super Tucano nigerianos passarão a atuar livremente naquela guerra, contribuindo ativamente para colocar um fim em um conflito terrível que já se arrasta há mais de uma década. E já sabe, se quer estar sempre bem informado sobre essas e outras notícias do mundo militar, siga o canal pelo Twitter, Telegram, Facebook e Instagram. Os links estão todos aqui na descrição. E se gostou do vídeo e se quer incentivar o canal, não se esqueça de deixar aqui o seu like e de o compartilhar com seus amigos. E confira também as incríveis novidades da loja. Além de adquirir aquele presente super bacana, ainda estará apoiando diretamente o projeto do Hoje no Mundo Militar. O link da loja está aqui na descrição.